A vosso pedido, eu respondo. E hoje foi provar uma pizza italiana em São Paulo, Brasil. Nem passou um dia desde que chegamos aqui no Brasil de volta, né? Da Itália, o tio da Bianca sugeriu de fazer uma coisa que todo mundo está pedindo. Quer dizer, experimentar uma pizza brasileira, só que é ou não é, porque eles falam que é italiana, né? Vamos ver se é uma pizza totalmente brasileira, uma pizza italianígena. Não é uma pizza redonda, mas é particular. Exatamente a moda que tem na Itália, não é pizza italian, mesmo que seja cortada em pedaços, mas é chamada pizza alla pala, porque é do tamanho da pá, né? Para enfiar dentro do forno, e por isso é chamada pizza alla pala. Pode ser de várias dimensões, de vários gostos. Nós, nesse momento, pedimos vários sabores para experimentar e testar essa pizza, que promete muito bem. Coloca para comer, né? Vamos ver se é boa mesmo, se se compara à pizza italiana. Italiana, né? O sabor é esperimenta, com certeza não é igual ao do distribuidor automático, da pizza automática, né? Minha vez de pegar pizza. Certeza que estamos no Brasil? Não parece de sal no Brasil, não. Essa diva de laça maravilhosa, com sabor, bem mais forte, é bem suave. Eu vou curtir, eu gostei. Eu sou malhão, né? Reborda muito, viu? Uma descendente italiana de São Paulo, então ela sabe de pizza sim, pizza paulista, obviamente. São Paulo, que mora na Moca. Apesar da massa ter pouco recheio, que é típico das pizzas da Itália, tá super saborosa, a massa é grossa, mas é super leve. A pizza brasileira fala que tem muito mais recheio, muito mais. Não. A pizza do interior tem muito recheio, mas às vezes, desculpem gente, não consegue definir os sabores. Isso porque muitas pizzarias têm que trabalhar em economia, utilizando nem sempre ingredientes de primeira qualidade. Então, reúne tudo e também a massa é um fator extremamente importante, porque tem que ter uma fermentação certa. Certas horas, eu já conheço algumas pessoas, algumas pizzarias, cuja massa apenas fermenta para meia hora e já o povo vai realizar a pizza. Aqui você consegue sentir todos os sabores, definidos um por um. Se vocês gostaram até aqui, se vocês acharam ruim, bom, comenta aqui embaixo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se eu estou errado no que eu estou falando, comenta aqui embaixo. Você acha que é melhor a pizza estilo italiano ou a pizza estilo brasileiro? Comenta aqui embaixo. Eu escolhi tipos de pizza, sabores de pizza, que tem também na Itália. Então, escolhemos o primeiro pedaço, mozzarella e tomate com orégano, marguerita com orégano. Depois foi abobrinhas, só que era vermelha com mozzarella e tomate. E agora vamos ter uma boscaiola. Eles chamam de boscaiola, não tem linguiça, mas tem outra coisa. Vamos ver se o sabor é aceitável. Paparapapá. 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 O beberoni não dá o ingrediente certo para a boscaiola. Se você considera que você está comendo cogumelos em cima de uma pizza, que é muito raro encontrar em outras pizzarias, uma pizza com ingredientes de qualidade, que eu tenho certeza absoluta, que é uma fermentação de longo período. Aí você entende que você está pagando R$10, R$500, para um pedaço desse tipo. Vale a pena. Quero mostrar para vocês, porque isso aqui é mais uma característica que se utiliza na Itália. Se a pizza tem muito molho, o tabuleiro absorve. Então a pizza fica sempre sequinha. Então esse aqui é mais um detalhe que eles não deixaram para trás. Proverdito final, eu vou dar a minha opinião aqui fora. Se eu fosse nesse lugar, depois de muito tempo que eu não estava na Itália, eu tinha as lágrimas nos olhos. Eu já comi pizza em São Paulo, mas nada desse jeito. Tem jovens trabalhando aqui, tem um time que funciona muito bem. Se você não quer pagar caríssimo a sua pizza, se você quer passar umas horas diferentes, uma comida realmente italiana, produtos de primeira qualidade. Cara, não espere o cara que serve você na mesa com aquele negócio coberto. Não, parece quase estar em Nápoli. Sim, a pizza não é romana. Na realidade é mais semelha mais à pizza napoletana, exatamente como fazia em Nápoli. Mas é perfeita, gente. Dá quase emoção comer uma pizza assim. São os mesmos gostos que você encontraria na Itália. É uma boa pizzaria na Itália. Vocês são top. Hoje também o nosso vídeo chegou no fim. Se gostou, como sempre, gostou. Se não gostou... Olha, eu gostei de tudo, é que estava muito bom, gente do céu. Me senti na Itália de novo. Se não gostou, não gostou. Mas se como nós gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Deixe o seu like, que é tão importante, igualmente o seu comentário para o canal crescer divulgado também para os outros. Para hoje é tudo. Até a próxima. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau!